Olá, estou começando mais uma transmissão do Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp, e nesta semana vamos discutir, vamos debater um tema super importante, relativo a medidas de urgências pré-arbitrais e árbitro provisório, lembrando que a Câmara Ciesp e Fiesp possuem um regramento próprio para a atuação do árbitro provisório, também chamado de árbitro de urgência ou de emergência. Hoje nós temos como convidados a doutora Adriana Purt, que é conselheira da Câmara Ciesp e Fiesp, doutora pela Universidade de São Paulo, o professor Carlos Alberto Carmona, também conselheiro da Câmara Ciesp e Fiesp e professor da USP, e a professora Elisabeth de Genari, que é professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E como facilitadora liderando os trabalhos, nós temos a Larissa Rolo, que é advogada e case manager da Câmara Ciesp e Fiesp. É muito bom contar com a participação de todos vocês, quero lembrar que perguntas, comentários podem ser feitos diretamente aqui no espaço para participação no Facebook. Larissa, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade ao João e à Câmara, e agradecer a todos os convidados por estarem conosco nesta tarde. Eu vou começar com a nossa conversa com a primeira pergunta, que é, em sua opinião, há compatibilidade na concessão de tutela de urgência nos moldes do artigo 304 do CPC, onde houver cláusula arbitral, considerando que essa concessão pode gerar uma estabilidade da decisão. Em ordem alfabética, eu gostaria que, primeiramente, a professora Adriana Pucci começasse com os comentários. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer à Câmara, à Joana, à Larissa, pelo convite para participar deste bate-papo. Um prazer estar com os professores Elizabeth e com Carmona, e estar com todos vocês hoje para tratar este tema tão interessante. Com relação à primeira pergunta, eu queria salientar o seguinte. Primeiramente, não se pode aplicar o CPC arbitragem. Esse é o primeiro tema que eu queria ressaltar. Até porque a gente se encontra, nos processos arbitrários, com muitos colegas, advogados de partes que insistem em aplicar o CPC ao procedimento arbitral. O procedimento arbitral tem outra lógica, diferente à do CPC. Então, eu acho que não é conveniente pensar a concessão de tutela anticipada no âmbito da arbitragem sob a ótica do CPC. É dizer, o árbitro, pela lei da arbitragem, pode conceder tutelas de urgência. Tutelas de urgência são tutelas anticipadas e medidas cautelares. Dentro do conceito de tutelas de urgência, está englobado o tema de medidas cautelares e tutelas anticipadas. Portanto, temos que começar a partir dessa base e analisá-lo a partir da perspectiva da arbitragem, tirando de lado o CPC, o artigo 304 do CPC, até porque na arbitragem não temos recurso. Com relação à estabilização da decisão, eu acho assim, e um pouco com base na prática, quando o árbitro analisa um período de antecipação de tutela, realmente faz uma análise bastante aprofundada, requer de ambas as partes, vão vir a ambas as partes, e requer um certo acompanhamento de prova, pelo menos prova documental. Na minha prática, eu tenho aproveitado as audiências de celebração, de termo de arbitragem, como o período de antecipação de tutela, geralmente é protocolado antes da celebração do termo de arbitragem, e eu aproveito essa audiência para, já aviso com antecedência as partes, para dar um tempo para as partes se manifestarem a respeito do período de tutela antecipada, para que a parte que solicitou apresente sua manifestação e a outra parte apresente sua defesa. É dizer, conceder uma tutela antecipada de arbitragem, realmente requer um análise bastante aprofundado, e as partes, ambas as partes, têm que provar bem o direito, o que estão alegando, o direito que estão alegando. No caso de ser concedida, eu não vejo, ou seja, é muito difícil, realmente, que na arbitragem, no caso que o árbitro conceda a tutela antecipada, que depois se mude a decisão do árbitro. Mas, em teoria, nunca me aconteceu, não vejo por que não, se depois, no transcurso da instrução, surgirem provas, novas provas, provas importantes, que façam que se altere a convicção do árbitro, não vejo por que não o árbitro alterar sua decisão e mudá-la. Mas, logicamente, tudo fundamentado em prova, sobretudo em prova, não somente em alegações das partes. Nunca tive essa experiência, às vezes, que eu fui solicitado para tribunais nos quais eu participei, ou, inclusive, como árbitro único, também já me aconteceu de ter pedidos de antecipação de tutela, nunca me aconteceu de depois ter que rever essa decisão. Mas, assim, em teoria, e um pouco respondendo à pergunta da Larissa, eu acho que, na arbitragem, a determinado procedimento, não vejo por que não, se surgiram novas provas, provas contundentes, o árbitro possa mudar sua interpretação e mudar essa decisão. Essa é a minha opinião, com isso abrimos o debate, porque qual é a opinião dos professores, dos demais colegas? Obrigada, doutora Adriana. Eu vou agora perguntar para o doutor Carmona a opinião dele. Muito bem, obrigado, Larissa. Boa tarde a todos, boa tarde, João, Larissa, minhas queridas amigas, Adriana, Bete. Sabe, é uma coisa que eu costumo sempre lembrar, porque é sempre uma homenagem que eu faço à Elisabeth, eu fui calouro dela na faculdade, eu acho que é interessante que vocês soubessem disso, a Bete naquela época estava no quinto ano da faculdade. Mentira, você vai fazer 40 anos também esse ano. Então, eu cumprimento a todos e fazer essa brincadeira com a Bete, é verdade, eu fui calouro dela, mas a gente tem só um ano de diferença, mas eu vi com atenção as colocações da Adriana e, de fato, não tenho nada a opor, apenas alguns detalhes. Quando a gente fala, o novo Código de Processo Civil, quando a gente fala de tutela de urgência, a gente se reporta, realmente, às cautelares e à tutela antecipada, e nas cautelares, o legislador criou esta coisa estranha, que é a estabilidade da medida provisória concedida. Ela é provisória, ela é estável e, em um determinado momento, ela nunca mais vai mudar. Então, é uma estabilidade que ninguém entende, porque ela não é coisa julgada, não quiseram chamar de coisa julgada, e aí, para não chamar de coisa julgada, chamaram de estabilidade, sem explicar o que é este negócio chamado estabilidade. Mas esse mecanismo, ele é típico do processo judicial, ele não é compatível com a arbitragem. Está correta a colocação da Adriana. Não se aplica, isso é absoluto, não se aplica o Código de Processo Civil em nada na arbitragem. O código não se aplica. Os princípios do processo civil claramente se aplicam. As definições do direito processual claramente integram o sistema da arbitragem. Mas, quando nós falamos de arbitragem, naturalmente, nós estamos falando de um sistema separado do processo judicial. se é separado, não se aplica mesmo. Então, essa estabilidade nunca vai acontecer. Ela não vai acontecer por um motivo muito simples. A gente chama a tutela cautelar de provisória, não é? A medida é provisória. Quando ela é solicitada como antecedente a uma arbitragem, então, eu concedo uma competência que o juiz naturalmente não tem, o estrogado não tem, ela deixa de ser provisória. Ela é precária. Ela é muito mais do que provisória. E por que ela é precária? Porque eu só estou aderindo àquele juiz de direito, ao juiz estrogado, porque eu ainda não tenho montado o tribunal arbitral. Eu ainda não tenho jurisdição. Porque jurisdição é ato de três pessoas. Tem que ter um autor, tem que ter um réu, mas tem que ter alguém para quem me dirigir. Enquanto eu não tenho um órgão a quem me dirigir, eu não tenho ainda condições de imaginar a jurisdição formada de tal maneira permitir que a parte peça alguma coisa e receba tutela. Então esta adesão ao poder judiciário é muito menos do que provisória. Ela é precária. Por isso mesmo, nenhum destes mecanismos que o Código imagina poderiam funcionar com arbitragem. Agora, uma vez que a medida é concedida pelo juiz estrogado, ela vem para o árbitro como medida precária para que os árbitros confirmem, modifiquem ou alterem, modulem. Tudo isso pode acontecer. Ou, se a medida não for concedida, quando a arbitragem for iniciada, os árbitros poderão livremente rever a possibilidade de conceder a medida que foi eventualmente negada em caráter precário pelo poder judiciário. É por isso que não faz o menor sentido alguns juízes darem sentença nas cautelares quando elas são preparatórias ou antecedentes à arbitragem. E é um problema que eu tenho enfrentado em algumas hipóteses que só cria conclusão na arbitragem. Então, quando o juiz estrogado entende que ele tem uma competência precária, tudo o que ele tem que fazer é conceder ou negar uma medida que é urgente. Nada mais. Ele para aí. Mas alguns juízes pedem, instauram o contraditório, o que não é mal. Quer dizer, chamam a parte contrária para se manifestar quando a manifestação dela não for capaz de inviabilizar, por exemplo, a eficácia de uma tutela de urgência que vai ser concedida ou quando houver tempo suficiente para que possa haver um contraditório minimamente razoável. Isso é bom. Mas depois deste contraditório, o juiz concede a medida e imediatamente sentencia a causa, dizendo, ora, eu não tenho mais prova a produzir, tudo que eu precisava saber já está nos autos, é documento, as partes já se manifestaram, eu extingo esse processo cautelar com o julgamento de mérito e ainda por luxo condenam a parte vencida em honorários e custas do processo. Gente, aquela parte que ia ficar esperando simplesmente instaurar o tribunal arbitral para ali discutir se a medida deve prevalecer, deve ser mudada, deve ser amenizada, tem que agravar, melhor, tem que apelar. Então, além de ter eventualmente agravado contra uma medida cautelar, porque sempre dá tempo, às vezes demora muito para instituir o tribunal arbitral, mas pensem, se o tribunal arbitral demorar para ser instituído mais do que 15 dias, dá tempo para agravar de sobra, e se o juiz profere sentença, vai dar tempo de apelar também. Então, o que acontece? No momento em que o tribunal arbitral passa a ser, em que é instituída a arbitragem, o árbitro está lidando com uma medida do juiz que está sob agravo no tribunal de justiça do tribunal local, uma sentença e uma apelação que ainda não foi julgada, normalmente não dá tempo, em alguns estados até dá, que ainda não foi julgada pelo tribunal de justiça local. Tudo isso armando uma grande confusão. E o que é que você como árbitro faz? Você desmantela tudo. Você diz, olha, a questão de custas e honorários eu vou resolver no final, quando eu proferir a sentença final deste processo, a medida ela fica mantida ou fica alterada, fica modificada do jeito que eu achar melhor e o processo continua. Então, a única coisa que eu sugiro nessa história toda é que os juízes prestem muita atenção nesta diferença que me parece fundamental entre uma tutela provisória que já é cautelar, já é pouco porque ela pode mudar e uma tutela precária que é menos ainda que isso. Ou seja, eu estou aderindo ao juiz sob esta condição. Juiz, como eu não tenho ninguém para pedir, é com você que eu tenho que falar. Mas só estou falando com você por falta de um interlocutor melhor. Quer dizer, é você que tem? Então vamos lá. Mas é só medir se vai me dar a cautelar ou não vai me dar a cautelar. E ainda só um detalhezinho para não tomar muito tempo. A modificação da medida quando ela já é concedida pelo árbitro. Então o árbitro toma as rédeas da causa, mantém, modifica do jeito que ele achar que deve a cautelar. Imaginem que ele mantenha a cautelar dada pelo juiz ou que ele dê uma medida cautelar que o juiz não deu. Pronto. Ele pode mudá-la? Claro, aí entra o conceito da provisoriedade. Mas olhem, é importante só lembrar o seguinte, ele não pode mudar de ideia e dar uma medida cautelar hoje e falar, olha, eu examinei melhor o direito que incide aqui e com base nessas mesmas provas eu vou mudar, eu vou deixar de conceder. Não, isso ele não pode fazer. existe uma preclusão interna da questão que ele já decidiu que ele não pode decidir de novo. Quando é que ele pode tomar outra decisão? Quando a situação de fato mudar. Então, os fatos são diferentes, logo a questão é outra. Então, havendo prova que possa gerar uma revisão na concessão ou não de uma decisão, aí sim, como a Adriana disse, o processo andou, eu tenho instrução processual que gera menor ou maior plausibilidade do direito, eu vou incidir sobre a medida que concedi. Mas só mudar de ideia não pode. Aí existe uma preclusão interna. Ok? É isso, Larissa, por enquanto. Obrigada, professor Carmona. Eu vou até aproveitar a brincadeira que o professor Carmona fez com a professora Elisabeth antes de passar a palavra a ela. Eu fui aluna da professora Elisabeth na São Bernardo e monitora dela. Ainda sou monitora da professora, tenho esse grande prazer. Então, antes de passar a palavra para ela, eu só queria fazer este comentário. Então, professora, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada, João, Lessa, por ter me convidado. Muito obrigada, Larissa, pelo convite. sempre eu tenho muito orgulho de indicar os meus alunos que estão dentro da arbitragem, meus meus alunos, sempre me dão muito orgulho. E os queridos amigos aqui, o Carmona e a Adriana, eu só lamento que vocês não tenham me chamado de Beth, porque de falar depois do Carmona é um problema. É um problema. É um problema. Então, ah, mas só para devolver a graça, eu vou contar que você ia de farda para a escola. Ia de farda, ia cantar no coral de farda. Era uma coisa incrível. No primeiro ano ele usava uma fardinha e aí ia lá no coral cantar de fardinha, que era incrível não ter o Carmona. Bom, gente, então, boa tarde a todos. É um grande, enorme prazer e toda a brincadeira do Carmona também é um grande prazer. É uma alegria ter essas memórias. Sobrou muito pouco para eu falar, é bem verdade, os dois que me antecederam quase que cobriram, praticamente cobriram tudo. Então, eu vou começar dizendo que eu acho o 304 uma excrescência, mas o Carmona já me antecedeu e já disse por que é uma excrescência. Ninguém sabe por que esta coisa está aí, ela não tem natureza jurídica alguma, ela é um um verdadeiro intuílio, porque ela é reversível, mas é irreversível, não é coisa julgada e quando eu penso que uma tutela de urgência se é coberta de reversibilidade, torna-se estável e uma de evidência pode ser modificada, aí é que as coisas não fazem sentido. mas, enfim, vindo para o nosso interesse, o primeiro foco que é exatamente o que me parece ser importante é o foco exatamente das limitações do poder, do poder judiciário, da jurisdição estatal, quando precariamente atua em medidas pré-arbitrais ou até de urgência, nós vamos falar mais tarde. Então, primeiramente, não há dúvida que o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem e essa é uma regra que quando os árbitros para alguns advogados têm que lembrá-los para eles tirarem o teotônio debaixo do braço. Em segundo lugar, quando se vai ao judiciário, a lei de regência é o artigo 22A da lei de arbitragem, não é o Código de Processo Civil, está ali no 22A a limitação da atuação do Poder Judiciário. Então, obviamente, não é possível a irreversibilidade ainda que, passados os 15 dias, o réu não tenha interposto o agravo de instrumento. O pior é que, como Carmona disse, geralmente interpõe e nós ficamos um monte de tempo no judiciário desnecessariamente. A questão fundamental é que por que não pode dar? Porque não pode ser concedida nenhuma medida pelo Poder Judiciário e aí estende-se ao árbitro de urgência que seja irreversível. A irreversibilidade é incompatível com a provisoriedade ou com a precariedade das medidas que podem ser concedidas, quer no Poder Judiciário, quer pelo árbitro de urgência. Quem detém a competência, pelo princípio da competência, é o tribunal arbitral que vier a ser constituído para aquele caso concreto. Ainda que haja demora. No passado, nós tivemos também um encontro muito bom aí na Câmara, aí era presencial naquela época, em que o juiz da primeira vara empresarial aqui de São Paulo dizia que demorava muito para instaurar a arbitragem que trazia muitos problemas para ele, como ter que sentenciar. Mas por que ele tem que sentenciar? Ele não precisa sentenciar. Deixa quieto, deu o que a parte queria, ela grava, não precisa sentenciar. Mas ele dizia que precisaria haver sentença justamente porque há demora em muitos casos até, se nós pensarmos em uma arbitragem que vai ser instaurada depois de fases de uma cláusula escalonada, nós podemos ter um tempo realmente grande porque se no contrato há uma cláusula que prevê, por exemplo, na média que a mediação deve anteceder a arbitragem, naturalmente naqueles 30 dias previstos na lei o autor, o requerente terá que primeiramente fazer instaurar a mediação, eventualmente gastar-se um tempo e se ela não funcionar e instaurar a arbitragem. Mas, enquanto isso, aquela medida concedida no Poder Judiciário e, eventualmente, até pelo arco de urgência tem que se manter em vigor. Por quê? Porque ele cumpriu a sua obrigação de dar início a essa atividade extrajudicial nos termos que o contrato dele prevê. Então, as medidas cautelares, ainda que o artigo 22A da lei de arbitragem prevê, tem ali um E que faz entender cautelares, medidas cautelares, ainda que não urgentes, E as urgentes, que eu acho que isso depois nós podemos discutir um pouquinho mais lá para frente, essas cautelares que foram concedidas, essas medidas que foram concedidas no poder judiciário, bem como no artigo de urgência, de emergência, mas aí as instituições geralmente prevençam só na urgência, elas nunca poderão ser satisfativas ou irreversíveis. Então, a precariedade está justamente limitando o poder jurisdicional e impedindo que haja uma medida concedida neste caráter provisório, precário e acessório que já conceda o bem da vida almejado naquele litígio. Então, em síntese, corroborando tudo que foi dito antes, eu acho que eu entendo que não se aplica o 304 sob a hipótese nenhuma na arbitragem, salvo se as partes expressamente assim tiverem deliberado na convenção de arbitragem e quando se tratar de medida pré-arbital requerida no poder judiciário, a precariedade desse exercício jurisdicional impede de maneira absoluta que haja estabilização, como me parece também importante dizer que impede qualquer ato decisório que seja irreversível. Bem, tentei falar alguma coisa mesmo sendo difícil depois dos meus dois pré-claros colegas, quando eu chegasse a primeira aí vai ser melhor. Larissa, posso fazer um comentário? Claro. então, acho interessante a colocação do Carmona porque realmente acontece de fato, eu também já me deparei com uma decisão de um juiz que concedeu tutela antecipada e sentenciou. como falou Carmona, a parte tem que fazer o recurso que caiba para tentar afastar essa decisão. Agora, não seria interessante também que a parte solicite ao Tribunal Arbitral uma declaração de competência do Tribunal como para depois levar, coloco para conversar, se não seria uma medida interessante a tomar pela parte de pedir uma declaração de competência do Tribunal para que essa parte possa levar ao juiz e falar juiz, temos um Tribunal competente para outro lado, não está aqui para sentenciar. Olha, Adriana, eu achei até interessante a colocação, mas veja, o fato de juiz sentenciar não acrescenta nem retira nenhum direito da parte, quer dizer, o fato de haver uma sentença numa cautelar não significará que a parte não apelando fará com que aquela decisão fique estabilizada, não vai acontecer isso. O grande problema é que nesta sentença o juiz fixa honorários, por exemplo. Se ele fixa honorários, ele criou um título executivo judicial. Criando o título executivo judicial, a parte começa a execução. Então, se a parte não apela, ela dá margem a esta execução prosseguir. Então, o que a parte faz? Ela apela e pede ao tribunal que dê efeito suspensivo que essa apelação normalmente não teria. Então, olha, cria-se, portanto, um incidente, como disse, totalmente desnecessário. É só isso. Eu espero que os juízes não façam mais isso. Não deem sentença. Não fixem honorários e não tratem das custas. Deixa que a gente faz isso. Essa é a tarefa nossa. Essa que é a verdade. Uma observação, Adriana, pode, eu acho que há um problema nessa declaração de competência, porque nem sempre estará fixada essa competência. Imagine uma arbitragem que se inicia e a parte contrária vai alegar que aquele tribunal não é um tribunal competente, não tem competência. Me parece que isso é a parte que tem a obrigação de instituir a arbitragem. Uma vez instituída, requerida e depois instituída, aquela decisão ou aquelas decisões não tem efeito nenhum quando se leva para o tribunal arbitral. E, de outro lado, se ele deu entrada no requerimento, ele já demonstrou com o requerimento, pelo menos aceito, que então cumpriu a obrigação e daqui para frente o processo vai se constituir ou não, dependendo do cumprimento que ele dê as exigências do próprio procedimento arbitral, a adequação à convenção de arbitragem daquele caso, etc. Quer dizer, o judiciário não tem nada a ver com isso. Ele só dá uma medida protetiva de direito, mais nada. Era isso. Para conseguir falar alguma coisa também, né? Eu vou agora aproveitar mudar um pouquinho o curso das nossas perguntas porque teve uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo e é para o professor Carmona e é sobre esse assunto. Então, antes da gente mudar o assunto, eu vou direcionar a pergunta para o professor Carmona. A pergunta foi feita pelo doutor Henrique Muniz que está nos assistindo. A modificação ou revogação da medida de urgência concedida pelo árbitro pode ser alterada de ofício ou somente mediante requerimento da parte interessada? É interessante isso porque no momento em que os árbitros recebem os autos, eles na verdade recebem a competência para resolver aquela questão. Portanto, ainda que a parte não peça a alteração da medida cautelar, são os árbitros que têm necessariamente que fazer o juízo de manutenção, revogação ou modificação eventualmente da medida concedida. Ou seja, ainda que a parte nada peça, lembre-se, o juiz exerceu a competência em caráter precário. As medidas cautelares, elas têm um juízo de provisoriedade. O único órgão jurisdicional que exerce juízo de provisoriedade é o tribunal arbitral. Portanto, aquele juízo precário vem para os árbitros para que eles necessariamente ratifiquem, retifiquem ou anulem, ou caçem a medida cautelar. Tá bom? Professora Elizabeth, professora Adriana, você tem algum comentário adicional? Acredito que não. Desculpe isso, Adriana, só lembrar que como a regra de regência é a lei de arbitragem, os artigos 22A e 22B não dão margem de dúvida. É mandatório, quer dizer, é obrigatório que o árbitro, o tribunal arbitral que são os detentores da jurisdição, revogue, mantenha ou modifique porque aquela decisão, como disse o professor Carmona, é meramente precária. Professora Adriana? Eu acho que é de boa prática, de boa advogacia, a parte requerer para o tribunal arbitral. Eu acho que não custa ter uma atitude de cautela, digamos assim, de cuidado da parte que solicitou a cautelar em sede judicial, depois reforça o pedido para o tribunal arbitral se manifestar, é dizer, confirmando, revogando, caçando, de qualquer forma. A pergunta do Henrique, eu acho que está me parecendo que é para aquela hipótese de um advogado bem negligente, o advogado da parte vencida, é um péssimo advogado antes de mais nada, ele nem teve o cuidado de requerer, porque eu, sinceramente, nunca vi isso acontecer, quer dizer, os advogados normalmente são pitbulls, de maior ou menor tamanho, mas sempre pitbulls. então é claro que o advogado que teve contra a medida cautelar concedida pelo juiz vem na arbitragem para dizer que aquele juiz, porque ele não é um especialista, porque ele não sabe nada, é que ele concedeu aquela medida cautelar que os árbitros agora, do alto da sua sapiência, vão revogar. Nunca vi coisa contrária, mas respondendo a pergunta que me parece quase que patológica, tem razão, se ninguém fala nada, os árbitros têm que falar. É como a ideia de nulidade ou extensão da cláusula compromissória, quer dizer, ainda que ninguém alegue nada, nulidade da cláusula compromissória, por exemplo, o árbitro tem obrigação, é a matéria que o árbitro conhece de ofício, então ele tem obrigação de resolver. Acho que é a mesma linha. Desculpe, Larissa, atravessei aqui a... Larissa, eu posso me inverter a ordem, eu que estava aqui de espectador, mas esse ponto é interessante, claro, na linha do que os professores já falaram, porque esse requerimento de revisão ou essa revisão que é feita pelo árbitro não tem uma natureza impugnativa ou recursal ou qualquer coisa que o vai lá da decisão judicial, não é isso que é feito nesse momento. O que há é uma atuação da jurisdição estatual de maneira excepcional para suprir uma deficiência da jurisdição arbitral ainda não instalada, é nesses termos em que ele decide. e aí na hora em que a jurisdição de fato não é própria para conhecer daquela matéria e está operante, ele vai analisar ex novo, de novo, ele vai conhecer daquilo como se pela primeira vez fosse colocado, claro, foi colocado pelo juiz entra como elemento a ser ponderado, mas isso é um elemento de prova e não como uma decisão a ser revista, isso é um dado a ser considerado pelo tribunal, assim. Perfeito, de acordo. Eu vou passar então para a próxima pergunta, ela muda um pouco o assunto, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter o mesmo debate. Considerando a existência de uma cláusula compromissória patológica, poderia haver a instauração de um procedimento de árbitro provisório e se sim, qual a extensão da análise da cláusula que poderia ser feita pelo árbitro provisório? Eu vou pedir para a professora Elisabeth então começar respondendo essa pergunta. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, acho que é sempre importante lembrar que cláusula patológica não se confunde com cláusula vazia. É consequentemente, quando há uma cláusula patológica em que é possível minimamente identificar a escolha de uma instituição de um arbitral, ainda que seja por aproximação, não é incomum a denominação incorreta da instituição, desde que haja um fio lógico de se encontrar qual é a instituição que deve administrar aquela arbitragem, nós não temos uma cláusula vazia. Se nós não temos uma cláusula vazia, essa cláusula não poderá ser objeto da ação do artigo 7º da lei de arbitragem, ou seja, não é competência do judiciário interpretado. Diferente com o árbitro de urgência, o árbitro provisório. O árbitro provisório ou de urgência, ele tem dentro da sua competência emergencial às mesmas prerrogativas do tribunal arbitral. E, evidentemente, a primeira questão que se põe é a interpretação da cláusula para identificar a própria jurisdição arbitral. Então, me parece que sim, ele tem competência até porque certamente se existe um pedido de urgência que instaurou-se o juízo arbitral provisório, é porque existe uma medida urgente a ser tomada. Então, se ele, ao interpretar aquela cláusula patológica, entende que a competência naquela instituição, aquela instituição pode ser considerada como aquela excluída pelas partes, portanto, aplicável o seu regulamento, ele poderá conceder a medida de urgência ou não, mas o fato é que também o árbitro provisório tem uma competência provisória e, instaurando-se o procedimento arbitral, claramente o tribunal arbitral vai examinar essa questão da cláusula patológica, sobretudo se houver oposição entre as partes, a que requereu entender adequada a decisão do árbitro provisório, mas a outra impugna, etc. Então, em síntese, não me parece que diminua o poder do árbitro provisório o fato da cláusula ser patológica e ele poderá, inclusive, concluir que aquela instituição não foi instituição excluída e não aceitar a competência da instituição. E me parece que ainda nesse caso, ele não aceitando, mas a instituição tendo dado início àquele procedimento, ainda nesse caso a parte terá o direito de instituir a arbitragem para que os detentores da jurisdição final, que é o tribunal arbitral, delibere-se e entende se aquela arbitragem pode ou não tramitar perante aquela instituição, enfim, com a escolha daquele regulamento. Então, me parece essa a colocação, agora vamos ouvir os nossos colegas. Vou passar a palavra para a professora Adriana Fucci. Muito obrigada. Para responder a esta pergunta, eu, de acordo com o Beti, gostei da distinção que ela fez entre cláusula patológica e cláusula vazia. Então, se entendemos como cláusula patológica, uma cláusula que talvez preveja um regulamento, eu acho que, logicamente, se vai ter que seguir o regulamento previsto pelas partes. E sabe que eu, preparando-me para esta live, comparei dois regulamentos, o da Fiesp e o da Câmara da B3, que achei muito interessante porque são bem diferentes. Veja só, o regulamento da Fiesp não exige que esteja previsto na cláusula compromissória a possibilidade das partes acudirem a um árbitro de apoio ou árbitro de emergência. Se as partes escolheram o regulamento de arbitragem da Fiesp, independente, sem especificar que elas escolhem, que elas previram a presença, digamos, a possibilidade do árbitro de emergência, elas poderão acceder à resolução número 4 de 2018, se mal no recordo, e ter acesso ao árbitro de apoio. Na P3, no regulamento é diferente, o árbitro de apoio não será acionado se não estiver previsto na cláusula compromissória, é necessário sobre esse regulamento que as partes tenham previsto a possibilidade de acceder a um árbitro de apoio. Deixa só, avançando um pouco mais, não sei se estou muito no tema, mas me pareceu muito interessante a distinção entre ambas câmaras, porque na Fiesp não é possível o árbitro de apoio decidir isoladamente, ele tem que dar vista, tem que fazer conhecer o pedido rapidamente à outra parte. Entretanto, na Câmara B3, o árbitro, quando se requer, quando seja necessário para a eficácia da decisão, não necessita comunicar à outra parte, ele pode decidir e depois vai comunicar à outra parte. então, aí temos que ver, voltamos à pergunta, é dizer, o que significa cláusula patológica e vejam a importância da análise do regulamento que adotam as partes, e da importância do regulamento, porque dependendo do qual seja, só comparei dois, não comparei regulamento de outras câmaras, mas as consequências são bem importantes na escolha. Agora, caso as partes não escolham nenhuma Câmara, só me imagino que vingue a escolha de um árbitro de emergência se as partes previram um regulamento na própria cláusula compromissória, se as partes conseguiram negociar e ter uma cláusula compromissória onde elas criaram um mini regulamento para a escolha do árbitro provisório, notadamente para ver quem vai escolher esse árbitro provisório, se pode nomear uma entidade nomeadora, enfim. Mas eu acho muito difícil, se as partes não conseguem sequer chegar a um acordo em um regulamento de uma Câmara, em uma arbitragem institucional, me parece muito difícil que cheguem a um acordo enquanto a regulamentar na cláusula compromissória a eventual nomeação de um árbitro de apoio. Mas, se é uma cláusula vacia, realmente, não vejo como, se é uma cláusula vacia e não há um regulamento previsto, um mini regulamento previsto pelas partes na cláusula compromissória, não vejo como se possa, como as partes possam ter acesso a um árbitro de apoio. bom, é isso, e aí deixo também essa distinção, não sei se é entre os regulamentos da CAMB3 e da Fiesp, que acho interessante para comentar também. Obrigada, professora Adriana. Professor Carmona. Eu vejo aí a seguinte questão, qual é o limite da jurisdição dada ao árbitro de emergência? Eu acho que a questão deve girar em torno primeiro desse tema. E o limite da jurisdição que se dá ao árbitro de emergência é bastante estreito. Ele só vai trabalhar com aquela questão de urgência, nada mais. Portanto, não é ele que vai fazer o juízo de extensão, validade, eficácia da convenção de arbitragem. Logo, vamos imaginar esta hipótese. Uma parte submete à Câmara da Fiesp e Siesp uma determinada questão. O primeiro juízo de existência de jurisdição da Câmara, de competência da Câmara, vai ser feito pelo presidente. Se Icto Ocule perceber que não há competência daquela Câmara, ele já nem trata daquele caso. Então, não é nem caso de nomear um árbitro de emergência para resolver esta questão. A nulidade é patente e imediatamente o presidente extingue o processo. É aquela nulidade Icto Ocule. A segunda hipótese é uma nulidade não tão aparente e que pode estar ligada a essa patologia. A cláusula arbitral é obscura. Nós já tivemos isso aí na Câmara mesmo. Uma arbitragem onde se dizia que se houver qualquer litígio decorrente desse contrato, era uma empresa estrangeira e uma empresa brasileira. Esta questão será resolvida na Câmara da Cidade de São Paulo. não tinha Câmara da Cidade de São Paulo. Aí vieram para a Fiesp. No fim, até os árbitros entenderam que não era esta. A Câmara não tinha competência porque quando as partes se referiam a uma Câmara da Cidade de São Paulo podiam ser várias. Havia outras Câmaras aqui na Cidade de São Paulo. Então, vamos imaginar que haja uma hipótese como essa. O presidente não se sente seguro para dizer que esta é uma hipótese de inexistência de competência da Câmara e passa para o árbitro e nomeia o árbitro de emergência. O que esse árbitro faz se ele entender que a cláusula não lhe dá competência para julgar a causa? Ele nega a liminar. Ele diz, olha, esta cláusula eu entendo que não me dá jurisdição para trabalhar com este caso. Portanto, eu não vou dar a liminar. E instaura-se a arbitragem porque são os árbitros quem vão resolver se existe ou não existe competência de acordo com o artigo 8º da Lei de Arbitragem. Ou seja, o juízo de competence competence ele é feito pelo tribunal arbitral, não pelo árbitro de emergência. Mas o árbitro de emergência nos limites estreitos da sua competência ele fará este juízo de admissibilidade da arbitragem para conceder ou não a cautelar que é a única coisa que está sob o seu foco sob a sua gerência. Então me parece que a gente pode dividir a questão desta maneira. A pergunta é o que acontece se houver uma cláusula patológica e houver instauração de um árbitro de emergência. Esse árbitro de emergência pode extinguir a arbitragem? Não. Esse árbitro de emergência pode entender que essa cláusula é inválida, é ineficaz? Pode. E para que efeito? Para negar, portanto, a sua competência para conceder ou não conceder uma tutela de urgência. Mas quem vai decidir sobre validade e eficácia, invalidade de cláusula é o tribunal arbitral quando estiver instituído. É assim que eu penso. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que foi feita por uma pessoa que está nos ouvindo, Sérgio Godinho. Ele é de Angola e a questão é a seguinte, em que medida é que a decisão de intervenção da parte contrária não viola o princípio da igualdade? Eu acredito que essa pergunta seja feita com base no comentário da doutora Liliana de comparação de regulamentos de Câmara. Eu acredito que cabe também mencionar essa diferença que é bastante grande entre o regulamento da Ciesp e outras câmaras que é a Claus Loft e Opt Out. A Câmara não exige que as partes tenham escolhido prever um árbitro de emergência ou árbitro de provisório no nosso caso, mas outras câmaras prevêem essa possibilidade. Da mesma forma como a doutora Adriana mencionou, a Câmara B3, por exemplo, você não precisa ter uma manifestação da parte contrária para que se tenha uma decisão do árbitro e já na nossa a gente prevê que tem que haver a comunicação e manifestação da outra parte. Então, eu vou remeter a pergunta para a doutora Adriana. Então, eu queria esclarecer o seguinte, o regulamento da Câmara B3 fala o seguinte, que o árbitro o árbitro de emergência poderá não comunicar a outra parte quando se requer quando se não sei como falar, ele fala de eficácia quando se quando seja quando comunicar a outra parte possa violar, digamos assim, ou prejudicar a eficácia da decisão que tome o árbitro de emergência. Possa tornar essa decisão inútil. Se eu informar para a parte contrária, automaticamente ela distorce coisas que eu pretendo sequestrar. É essa a ideia. Não é que seja aberto, não é que em todos os casos o árbitro de emergência não vá comunicar a outra parte. Pelo que entendido o regulamento da B3, não, só quando se perca a eficácia da decisão do árbitro de emergência. É por isso que eu coincido com o colega que fez a pergunta, realmente na arbitragem a gente sempre preserva que ambas as partes apresentem suas alegações, é dizer, o regulamento da Fiesp prevê isso também. Nunca, eu não me vejo assim, nunca, eu não me vejo e nunca, por mais que às vezes as partes pedem para os árbitros decisões sem ouvir a contraparte, isso nunca é aceito. É um princípio de arbitragem que você tem que ouvir ambas as partes antes de decidir. Neste caso, por isso, volto a reiterar para que fique claro, é uma excepção do regulamento da B3 para os casos em que se perca a eficácia, o árbitro de emergência pode decidir sem comunicar a outra parte, mas o próprio regulamento diz uma vez proferida a decisão deve comunicar imediatamente a parte, uma vez proferida a decisão deve comunicar imediatamente. Mas você sabe, Adriana, o próprio regulamento da Fiesp também tem essa previsão no artigo 3.1, quer dizer, em princípio deve haver o contraditório, mas se houver o risco de o conhecimento pela parte contrária tornar ineficaz a medida de urgência, então neste caso o árbitro pode tomar a medida e depois instaura então o contraditório, quer dizer, isso faz parte de qualquer tutela de urgência eficaz, que se não for assim, o professor Dinamarco me contou uma vez na sua experiência profissional que ele promoveu uma demanda de arresto, ele queria arrestar determinados bens e entre os bens arrestados para garantir uma execução estariam bens que ele não sabia quais eram depositados num cofre de banco, era um tempo que existiam cofres em banco, vocês lembram, a gente ia depositar num cofre, tinha lá, e aí o juiz, ao invés de dizer sim ou não, diga a parte contrária, foi o suficiente para que a parte fosse lá, esvaziasse o cofre, diz qualquer coisa e quando foram abrir o cofre, surpresa, não tinha nada no cofre, quer dizer, é essa a hipótese em que a cautelaridade, a eficácia da medida de urgência, no caso de uma cautelar, ela depende de não comunicar a parte contrária, comuniquei, evidentemente a medida não vai surtir efeito, é para isso que ela existe, você tem razão, é isso mesmo. Professor Elizabeth, algum comentário adicional? o que eu ia comentar era exatamente isso, que o que justifica a existência de concessões ex-part order é justamente a preservação do objetivo da medida, quer dizer, se a outra parte, em tomando conhecimento, vai modificar a situação fática a ponto a ponto de tornar inútil a tutela concedida, então é óbvio que tem que se sacrificar um princípio em favor do outro, sacrifica-se inicialmente o princípio do contraditório para que haja a prestação jurisdicional, para que ela não seja inútil, não seja vazia como o cofre lá que o professor Dinamarco foi abrir, então isso é muito comum no dia a dia e já do processo estatal, os bloqueios de ativos financeiros, que se dá antes que a parte tenha ciência do início da demanda, então retirar esse poder dos árbitros de urgência é tirar o interesse, aliás, era uma das minhas sugestões ainda numa outra questão, tem que dar mais agilidade para os árbitros de emergência para que eles efetivamente possam proteger a prestação jurisdicional sem o sacrifício do contraditório, a outra parte imediatamente vai se intimar, vai ter conhecimento. Eu acho que a próxima pergunta vai bastante de encontro com o que a gente está discutindo, considerando a existência de uma figura de um árbitro provisório já na cláusula compromissória, a parte poderia recorrer ao judiciário para uma medida de urgência? Eu vou perguntar para a professora Elisabeth aproveitando. Sou eu? Bom, se existe na cláusula compromissória a previsão do árbitro de urgência, este árbitro de urgência deve ser a prioridade, mas é preciso fazer a distinção, quando a cláusula em que existe a previsão expressa, ele deve ser a primeira opção da parte, mas deve ser levada em consideração exatamente a questão da demora. Se nós examinarmos o próprio regulamento da Câmara, da Fiesp, Ciesp, não há a mesma imediaticidade da apreciação do árbitro de emergência como há no judiciário. No judiciário tem juiz de plantão, tem funcionamento nos finais de semana, tem, portanto, uma permanente possibilidade de acesso ao judiciário. Então, para melhor elaborar a resposta, quando há uma cláusula prevendo expressamente que será usado esse recurso do árbitro de urgência, é evidente que a parte está a ela submetida. E deverá, na medida em que o regimento da Câmara, da instituição de arbitragem, seja compartilhado compatível com o grau de urgência que a parte tem, entendo que ela poderá, quando esse grau de urgência não puder ser atendido pelo regulamento da Câmara ou pela resolução, como é o nosso caso, poderá ir ao judiciário, porque ela não pode ter denegado a prestação jurisdicional. Só que ela vai encontrar um obstáculo lá. Também, como já em outras ocasiões, eu tive a oportunidade de conversar com alguns juízes, eles entendem que, alguns deles entendem, que quando há esta previsão, o judiciário não poderia atuar. Esse juiz, eu que me disse, bom, vocês escolhem a arbitragem, mas eles só querem usar a parte boa. Quando existe algum empecilho, vocês vêm bater na porta do judiciário. Mas entendo que uma boa demonstração de ineficácia da medida, e é o mesmo termo que falávamos antes, da ineficácia da medida, se se esperar, por exemplo, o prazo para o presidente nomear o árbitro provisório, o árbitro se dar por desimpedido, ele respondeu questionário, etc. ainda que exista a possibilidade de concessão ex-part order, ele não perderia esse direito, mas claro, não é o mesmo direito, não tem a mesma amplitude que tem o direito daquele que não tem uma previsão de uso do árbitro de urgência e que há um regulamento da Câmara também não preveja como obrigatório. Então, me parece que não há perda desse direito, mas há uma redução e deve ser balizado se aquilo que o árbitro de urgência ou provisório pode oferecer, que a instituição pode oferecer, vai atender o grau de urgência. se atender e não tem direito às medidas pré-arbitrais no Poder Judiciário. Mas se não atender, se for um feriado, o exemplo que o próprio Carmona dá no livro dele desde as primeiras edições, mesmo com uma arbitragem constituída, eu tenho uma emergência que surge no final de semana, eu tenho um juiz de plantão para requerer a medida, mas eu não consigo encontrar o árbitro para conhecer. Então, ainda assim, haverá esse direito de buscar a juiz deção estatal de maneira absolutamente provisória e precária, mas para quê? Para que não haja perecimento do direito. Acho que são essas as considerações que me parecem o mais importante. Certo. Professor Carmona. Olha, a CCI, quando ela trata de ato de emergência, ela tem até uma colocação que me pareceu muito adequada no artigo 29 do regulamento, no parágrafo 7º. Ela, desde logo, adverte que as disposições sobre o ato de emergência não têm a finalidade de impedir que qualquer das partes requeira medidas cautelares ou provisórias urgentes a qualquer autoridade judicial competente. Eu esqueci de falar. Essa aqui é a da CCI. A nossa, a nossa da Fiesp, acho que não tem um dispositivo como esse. Eu preciso até rever, não tenho certeza. Não, não tem, mas também não tem nenhum dispositivo que é obrigatório quando houver escolha do regulamento, o que deixa a porta aberta. Então, eu acho, Bete, aí eu tenho, então, alguma discordância com relação à sua colocação. Ainda que as partes digam que querem um hábito de emergência, quer dizer, ainda que seja uma cláusula opt-in, quer dizer, não é o nosso caso da Fiesp, por exemplo, em que é opt-out, quer dizer, quem escolhe regulamento automaticamente escolhe a possibilidade de hábito de emergência. Mas ainda que fosse o da B3, onde é um sistema opt-in, eu quero que tenha um hábito de urgência, ainda assim, a parte pode optar pelo Poder Judiciário. E você colocou bem, o hábito de emergência, ele demora, quer dizer, não é uma coisa imediata. Então, ainda que eu tenha optado pelo hábito de emergência, pode ser que não dê tempo ou pode ser que ele seja impugnado. Então, enquanto vai processar a impugnação do hábito de emergência, o meu direito está escoando pelos dedos. Mas tem outra, uma outra hipótese também que eu acho importante. As partes, às vezes, ou a parte requerente da medida cautelar, já sabe que vai haver resistência do adversário e que vai ser necessária a utilização de força para o cumprimento da medida cautelar. Então, não vai adiantar nada eu pedir para um hábito de urgência que vai dizer, de fato, fecha as portas do estabelecimento. Mas a parte vai continuar funcionando. Então, eu vou ter que pegar esta medida, levar o Poder Judiciário, se for uma arbitragem doméstica, vai ser uma carta arbitral, mas se for uma arbitragem localizada em país diferente, vai ser um problema enorme. Eu vou ter um hábito de emergência decidindo em Paris, vou ter que pegar esta medida e eu posso homologar a medida. Eu homologo esta medida no Superior Tribunal por um execuato e aí vou executar no juiz federal. Já pensou? Quer dizer, são duas encarnações seguidas. Quer dizer, não dá tempo. Então, quando eu percebo uma situação como essa, eu posso optar e não devo satisfações, posso optar pelo Poder Judiciário. Eu posso dizer, olha, eu tenho uma situação de urgência, eu preciso de uma medida eficaz, vou ao juiz. diferente da sua colocação, pelo menos em alguma parte, eu diria, ainda que eu tiver uma cláusula, um hábito de emergência inserido no meu regulamento ou expressamente definido pelas partes, parece-me que elas ainda continuam livremente a ter acesso ao Poder Judiciário da mesma maneira que estariam se não houvesse um hábito de emergência. Ou seja, o hábito de emergência é apenas mais uma ferramenta de que a parte pode lançar a mão para conseguir uma medida cautelar. Tem vantagem de eu manter isto no hábito de emergência. Eu estou falando com alguém que provavelmente é um especialista, eu estou mantendo o sigilo, eu estou mantendo um ambiente um pouco mais cordial, porque é claro que tanto o ambiente de arbitragem quanto o do processo judicial são ambientes adversariais, ninguém se iluda que na arbitragem nós tenhamos um ambiente idílico e romântico, não é assim. Mas é claro que na arbitragem as coisas são sempre muito mais serenas, muito mais tranquilas do que no poder judiciário. Então, é claro, eu tenho alguém, um interlocutor que é mais preparado eventualmente do que o juiz, o juiz é sempre um generalista, o árbitro é normalmente um especialista, eu tenho alguém que tenha um processo, é só aquele processo que ele vai resolver, um juiz togado aqui de São Paulo, coitados, eles estão sujeitos aqui a 10 mil processos para gerenciar, quer dizer, é uma coisa completamente absurda. Então, tudo isso, todas estas são vantagens que colocam à disposição da parte um arco de emergência, mas ela não está vinculada nem em termos preferenciais, me parece, quer dizer, mas é a minha posição. Posso fazer uma parte, Larissa? A minha, a minha, posso? A menina, eu esperei ela falar também, sobre a perspectiva do Poder Judiciário, porque vários juízes, e não só este da primeira vara com quem eu conversei o ano passado, eles entendem, até por razões óbvias para ter um trabalho a menos, que, entendo a cláusula, não haveria a jurisdição estatal que deliberar. Então, me parece que demonstrar a urgência que não pode ser atendida pelo arco de emergência que está no regulamento da instituição, é um, não requer, ainda que não seja um requisito obrigatório, é um requisito para que o judiciário acolha aquela demanda e não se dê por, não extingua em razão da existência da convenção de arbitragem. Por isso que eu digo, é necessário provar, demonstrar que não vai ser eficiente, todos os exemplos que você deu foi de ineficiência, ineficiência porque precisa de medida de força, ineficiência porque já sabe que a parte contrária vai se opor, quer dizer, no fim, por outras palavras, chegamos no mesmo lugar. Não, mas olha, Beth, aí eu não conheço a decisão dos juízes, aliás, são quatro ótimos juízes que nós temos aqui em São Paulo, realmente são dois juízes e duas juízas, inclusive, três aqui na capital e uma juíza que é da regional, que atende a grande São Paulo e que lidam com arbitragem. São juízes ótimos em vários sentidos e num deles é que esse juiz tem debatido conosco muitos dos problemas que eles estão vivenciando. não são juízes que estão dispostos realmente a aprender e a melhorar a sua performance. Não conheço, portanto, a opinião de nenhum dos quatro a respeito desse assunto, mas se algum deles eventualmente tiver decidido neste sentido, eu só posso responder em latim para você, errare humanum est, e eles estão errados. Quer dizer, na verdade, o que existe aí, se alguém decidiu nesse sentido, era melhor rever esta forma de entender o tema, porque arbitration is about consent, quer dizer, nós estamos falando de autonomia da vontade. O que a autonomia da vontade faz em relação ao ato de emergência não é criar uma obrigatoriedade, mas é criar mais uma ferramenta, mais uma possibilidade. Então, fica aí de qualquer maneira a minha opinião. Se alguém pensa em sentido contrário, eu realmente, modesto como sou, só posso lamentar a opinião contrária à minha, porque a minha está certa, a do meu interlocutor estará errada, mas, assim, a humanidade vai continuar de qualquer maneira a progredir. Marisa. Marisa, se posso comentar. O tempo, eu volto à mesma ideia. O problema é ver o árbitro... É igual delas. A ideia da Bete ou minha? Deixa eu falar. Deixa eu falar. A mesma ideia que falamos no começo. Não dá para ver arbitragem, não dá para ver ao árbitro de emergência sobre a perspectiva do processo judicial, gente. Me entende? Isso é totalmente diferente. É dizer, claro que se eu tenho solicitado uma medida de urgência urgentíssima e que o árbitro de emergência não me vai atender, que eu posso ir ao judiciário. Lógico que é assim, porque o árbitro de emergência não vem a suprir o juiz, digamos assim, em estes casos. O árbitro de emergência se insere dentro da arbitragem, é dizer, porque, como falou, Carmona, é outra ferramenta, você pode pedir cautelar com uma pessoa que está especializada no tema, que vai entender mais rapidamente a questão, não vai precisar muito tempo para estudar, porque conhece o dia a dia da profissão dele. Ademais, é uma pessoa que se vai dedicar com profundidade ao pedido, é outra ferramenta, não vem a suprir, digamos assim, ao juiz togado quando o juiz togado tem que participar colaborando com a arbitragem. Não me parece que a gente tenha que ver o árbitro de apoio sob a ótica do processo judicial, sob a ótica do CPC. Ana, você está saindo pela tangente, você vai ter que tomar um partido. O que a Beste está dizendo é o seguinte, havendo uma cláusula que de qualquer maneira insira o árbitro de emergência, se eu precisar ir para o Poder Judiciário eu preciso justificar essa colocação que a Bete diz. Ela fala, o juiz vai ter essa competência? Sim, mas eu vou ter que justificar por que eu estou indo lá ao invés de instaurar o árbitro de emergência. E a minha posição é contrária. Está dizendo, eu não preciso justificar, não. Ainda que eu tenha a cláusula com o árbitro de emergência, eu vou ao Poder Judiciário e não preciso dar a ele essa satisfação. Dizer, olha, eu poderia ter ido ao árbitro de emergência, mas não vou porque você é mais rápido, porque você é melhor, porque você é mais bonito. Não, eu não preciso dizer nada disso. Eu simplesmente digo, quero tutela precária porque eu preciso de urgência. Podia ter ido ao árbitro de emergência, não quis. Quero ir para o juiz togado. Ou seja, é uma opção. Está vendo? É mais difícil. Não, não, não. Você vai no juiz togado e você vai justificar a urgência. Você tem que justificar a urgência de qualquer jeito. Você vai, ante o juiz togado, justificar a tua urgência de qualquer jeito. Urgência eu tenho de qualquer forma. A questão é que essa urgência pode ser resolvida pelo hábito de emergência ou pelo Poder Judiciário. A urgência é o perículo embora. Se eu não tiver perículo embora, não tem o cautelar. Mas a questão é, eu posso ir direto para o juiz togado e dizer, olha, eu não quero ir para o hábito de emergência, eu quero ir com você. Esse é o tema, né? Aí entendi a colocação. Esse é o problema. Quer dizer, isso é para os nossos ouvintes pensarem, porque não existe ainda uma linha, o Superior Tribunal não se manifestou sobre isso ainda e quando ele eventualmente traçar uma diretriz podemos dizer que no Brasil vai se entender deixo daquele jeito. por enquanto ficam essas duas opiniões que eu acho que é interessante até discutir, não é? Larissa, eu quero cometer mais um ato de atrevimento aqui. Eu estou escutando e tenho o privilégio de estar na conexão, né? Então, posso instalar um pouquinho. Seguinte, eu tenho, escutei aqui os pontos e eu penso sobre o hábito de emergência como a solução para um problema. Vamos lá. As partes optaram por arbitragem. Instaurar a arbitragem leva a boa prática mostra alguns meses, né? Tem questionados a serem preenchidos, tem hábitos a serem indicados, tem a formação no tribunal até o momento em que a arbitragem está. Nessa janela de tempo é onde atua o hábito de emergência. Depois, atuarão os hábitos ou o hábito único ali decidindo sobre qualquer questão urgente ou não. me parece que havendo uma opção clara, as partes poderiam ou não poderiam ter colocado no contrato a opção pelo hábito de urgência, mas havendo essa disponibilidade, o recurso, a utilização do judiciário precisa ser justificado também, porque, veja, há vontade, há, em princípio, havendo convenção de arbitragem, há intenção de utilização do sistema arbitral com as ferramentas disponíveis. E se o hábito de emergência está disponível à luz do contrato, do regulamento aplicável de tudo isso, me parece que a utilização do judiciário possível sim, mas de modo excepcional. Então, eu vou concorrer com a Elisabeth aqui a partir dessa lógica um pouco de tentar ter um sistema que é coerente, você não precisava nem vir para a arbitragem, mas vindo e estando disponível o pacote, seja porque o regulamento que você escolheu tornou isso parte da tua cláusula compromissória, colocou ali para dentro da tua convenção de arbitragem, seja porque você, mais que isso, expressamente disse, se não eu quero isso, parece que você tem que viver um pouco com as consequências do que escolhe. Agora, claro, o limite sempre é, o remédio não pode matar o paciente, o fato do ato de emergência ter um gatilho inicial de alguns dias até ele poder operar, ser indicado pela presidência, preencher formulário de desimpedimento, etc, etc, não pode prejudicar a situação urgente da parte, e aí isso justifica a utilização do judiciário. mas quis compartilhar aqui essa ideia que foi o que me ocorreu pensando vocês, eu não tinha pensado sobre este problema específico antes. Então, foi muito bom você ter até feito a sua intervenção, porque agora os ouvintes, ao invés de terem uma opinião errada, tem duas. Duas? Duas erradas, eu e Elisabeth. Duas irmãs erradas para poder ouvir. Eu só, modestamente, gostaria para a gente para fechar a discussão, só de lembrar, para quem quiser defender este ponto de vista que eu estou sustentando, para ler, então, este parágrafo sétimo do artigo 29 do regulamento da CCI. Lembrando que quem criou a técnica do árbitro de emergência foi a CCI. Quer dizer, é uma técnica que começou com uma medida cautelar pré-arbitral nos anos 90 e que depois progrediu para o árbitro de emergência. Então, a concepção da CCI, que, evidentemente, não é a única e nem... Eu estou brincando, hein, gente? Não gosto de dizer que está errado, está certo, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira. Eu vou complementar, claro. Brincando, mas também é verdade, brincadeira, mas também é verdade. Ridendo com o castigo at morres, né? Mas eu só me reporto, então, a esse parágrafo sétimo que é importante porque a própria CCI, na concepção da ferramenta, disse que, efetivamente, tratava-se de uma ferramenta. Embora, repita, esse dispositivo não está, por exemplo, no nosso regulamento da CCI. Bete? Posso falar, né? Mas, veja, a pergunta não é essa, se está no regulamento. A pergunta é que, na cláusula compromissória, as partes, expressamente, previram o árbitro de emergência. É bem diferente de só estar no regulamento. Sim, eu sei que tanto faz... Para mim, tanto faz, da minha concepção. É tanto faz para você, que é arbitralista, tanto faz para nós. Agora, você tem que olhar do outro lado, de quem vai analisar. Ele tem um dispositivo no Código de Processo Civil dizendo que, quando há cláusula compromissória, ele tem que estirar o processo sem julgamento médio. Se essa cláusula compromissória diz que não só a causa em si, mas todas as medidas de urgência devem ser levadas ao árbitro provisório ou árbitro de urgência, está dentro da cláusula compromissória e ele poderá entender que é adequado extinguir o processo, justamente porque existe a deliberação das partes e aí seria a primacia da vontade das partes. e essa foi mais ou menos a linha desse juiz, que é o juiz da primeira vara, que é ótimo, que ele esteve na FIESP, ele é que sustentou essa questão. Não me parece desarrassoado, não é pensar pelo código, é pensar as consequências da cláusula compromissória, mas, de fato, ela é mais um instrumento, quer dizer, no geral é mais um instrumento, mas a pergunta é quando está na cláusula e não apenas no regulamento. Só para deixar claro, então, que para mim é irrelevante, pode estar na cláusula, pode estar em negrito na cláusula e ainda assim, ou tudo em maiúsculo em negrito na cláusula e ainda assim aplica-se o mesmo sistema. Quer dizer, é interessante, eu acho que a ciência, gente, ela só se faz através do debate. O debate, eu acho que é a melhor ferramenta para o progresso científico. Se todos nós estivéssemos sempre de acordo, primeiro que o mundo ia ser uma pasmaceira, não é? E depois que eu acho que nós não daríamos um passo adiante. Então, ficam aí duas posições que estão sustentadas para que o nosso ouvinte possa tirar o seu próprio juízo. Está bem? Professor Carmona, eu me lembrei de um professor meu ainda no Recife que dizia que onde todo mundo tem que pensar igual é na igreja. Não é todo mundo que segue a mesma doutrina. Na doutrina jurídica, todo mundo pode discordar e tudo bem, isso faz parte. Isso mesmo. Gente, como eu, como falou Carmona, como eu fico acima do muro, eu recomendo para nossos ouvintes, para os advogados, tomar cautela, não é? Então, no caso que esteja previsto na cláusula compromissória, porque as partes consensuaram com o uso do árbitro de emergência e a parte precisa ir na justiça togada, porque a medida é urgente, é justificar por que está indo na justiça togada e por que não está fazendo uso ou cumprindo aquilo que as partes pactuaram na cláusula compromissória. Olha, eu me lembrei... É demais isso. Eu me lembrei, por acaso, Adriana, de um artigo muito bom que foi escrito pelo Renato Grion a respeito do árbitro de emergência. Eu recomendo... Olha, é um dos melhores artigos que eu já li a respeito do árbitro de emergência e está naquele livro que eu coordenei junto com a Selma e com o Pedro de 20 anos de arbitragem. Então, olha, quem tiver interesse, gente, em aprofundar esse tema, esse artigo está realmente primoroso. Renato Grion, Arto de Emergência, 20 anos da Lei de Arbitragem. É um livro de 2017, coordenado por mim, pela Selma Lemes e pelo Pedro Batista Martins. Tá? Pronto. Eu dou fé, eu li o artigo dele e ele me mandou agora para... me serviu como subsídio, muito interessante. Muito bom, né? Ele mandou para mim também. É um artigo internacional, muito interessante. Esse artigo está muito bom. podemos disponibilizá-lo também, se as partes, se as pessoas precisarem. Sem dúvida. O doutor Renato Grion estava, inclusive, no último... Exatamente. No painel, né, que foi feito no ano passado na Câmara da CET, falando sobre árbitro de emergência, árbitro de provisório e medidas de urgência. Como a gente já está se aproximando aqui do final, eu vou fazer uma última pergunta para a gente concluir. infelizmente, os debates são muito bons e a gente tem muita coisa para falar, mas nós temos um tempo aqui. A gente colocou uma pergunta aqui e eu acho que vai de encontro, inclusive, com alguns comentários que as pessoas estão fazendo. Quais as medidas que podem ser tomadas para maior aceitação e utilização da figura do árbitro provisório? Isso considerando tudo que foi exposto relativo ao tempo, relativo à cláusula opt-in ou opt-out, o que na visão de vocês, vocês entendem que precisa ser feito ainda, tanto por parte da Câmara quanto pela comunidade de advogados para que essa figura seja melhor utilizada? Eu vou perguntar para a professora Adriana, aproveitando o último comentário dela. Então, a gente não discutiu quando é melhor utilizar esta figura, em que situações é melhor se utilizar de um árbitro de emergência e não acudir ao judiciário. Eu acho que uma medida, talvez esteja faltando maior divulgação da figura, talvez esteja faltando maior divulgação, talvez esteja faltando mais debates como o que a gente teve hoje, que foi muito enriquecedor, muito interessante. Mas há uma realidade, que o árbitro de emergência pode ser útil para determinadas situações e não para outras. Quando a parte precisa de uma medida urgentíssima, realmente ainda é conveniente acudir à justiça atogada. Realmente, o árbitro de emergência é para situações em que ou se pretende manter o sigilo da discussão, porque é muito importante a confidencialidade e o sigilo da controvérsia, quando se pode esperar o tempo para indicação do especialista, eventuais impugnações, etc. quando todos esses requisitos, essas condições estão dadas, eu acho que é viável o árbitro de emergência. Agora, quando são situações emergenciais mesmo, muito urgentes, urgentíssimas, realmente a justiça atogada, não podemos excluir a importância e a participação da justiça atogada. Mas, em síntese, para divulgar mais, eu acho que talvez você precisa divulgar mais esta figura, debater mais, como a gente debatiou hoje, e trocar mais ideias sobre esta figura. Porque também, a gente não tocou hoje, mas tem o tema dos custos, que se adiciona um custo à arbitragem que, às vezes, a parte não está disposta a arcar. não é? Mas, às vezes, esse custo se justifica quando se quer manter a confidencialidade, porque, cada caso é um caso, não estou falando nada novo. Mas é isso. Perfeito. Professora Elisabeth. Muito bom. Bom, eu acho que se ele fala, ele tem que falar por último, porque ele não vai deixar alguém falar por último. Bem, concordo com a professora Adriana, em primeiro lugar, tudo, a arbitragem só está onde está, porque houve divulgação, gente que acreditou anos e anos nela, até que ela se tornasse conhecida. Então, o mesmo raciocínio se aplica, óbvio, ao árbitro de emergência, que no Brasil ainda é uma figura nova, e mais conhecida nas arbitragens internacionais. Mas, eu quero agora, aproveitando que tem dois conselheiros aqui, eu sugiro algumas alterações. Eu acho que o árbitro, começando, vou refazer, eu acho que o hábito de emergência, em algumas situações, ele é muito necessário para a parte, por causa da confidencialidade, como a professora Adriana disse, mas, sobretudo, pela especialidade, porque há assuntos que, como Carmona já tinha dito antes, que é quase impossível que o juiz togado tenha um domínio absoluto, ele vai ter que parar milhares de processos para estudar um assunto que não é assunto do dia a dia dele. Mas, no entanto, a forma como o árbitro está regulado é uma forma que não atende aquelas situações de muita emergência. Então, a necessidade de nomear um árbitro, por exemplo, de urgência, poderia ser substituída pela existência permanente, períodos, claro, que fosse fazendo a modificação, e um árbitro de emergência já pré-conhecido ou de alguns, fulano, fulano e fulano são os árbitros provisórios ou de emergência da Câmara no tema oligarfe. Fulano é o árbitro de emergência ou provisório no tema de societário da construção civil. As câmaras poderiam dar maior agilidade ao árbitro de emergência, ao árbitro provisório. Essa sequência de atos, por mais rápido que seja, elas acabam sendo, em determinadas situações, ineficazes, fases. E, claro, pode ir para o judiciário? Pode ir para o judiciário, mas em determinadas situações, ir para o judiciário não é uma boa solução, porque muito dificilmente o tema vai ser compreendido com rapidez, e quando não dá para compreender o tema com rapidez, nós já sabemos o que os juízes fazem, negam, porque é bem mais fácil. Então, essa parte fica mal servida por esse instrumento, e acho que ele seria mais interessante, poderia ser mais interessante, se ele emprestasse alguma rapidez. Acho que uma das fórmulas seria ter permanentemente já conhecidos árbitros de urgência por períodos anuais, bianuais, enfim, como a Câmara, como regulamento viesse a previsão. essa é a minha sugestão para os conselheiros e secretários que estão aqui na nossa reunião. Larissa, só comentar, a nossa regra é a nomeação é feita pelo presidente, e a regra diz o mais brevemente possível, mas em até dois dias, ou seja, é até dois, mas deve ser menos que dois, sempre que a gente conseguir fazer a coisa funcionar, então, menos que dois dias, contados da recepção do requerimento, que é o ato inaugural, e preferencialmente se deve escolher um membro do quadro de árbitros. Então, assim, de certa maneira, essa ideia é algo que a Câmara já está atenta, o quadro de árbitros é bastante abrangente, são mais de 100 nomes, aproximadamente 100 nomes brasileiros e 30 artos estrangeiros compõem o quadro, com várias especialidades, e é algo que o ministro Sidney Sanches, o ministro Sidney Sanches é o presidente da Câmara, o CFS está atento nas nomeações, mas eu acho que é uma sugestão válida aí, temos dois conselheiros, o professor Carlos Alberto, a doutora Adriana, algo que pode ser conversado, mas isso já é algo que está no radar, pelo menos na prática, no dia a dia. Só para complementar, é que isso evitaria, por exemplo, a parte já sabe que tem como árbitros de urgência naquele assunto, três. Se um, que ela iria impugnar se o presidente tivesse nomeado, não vai haver esse risco, porque ela vai, ela pode já, imaginaria, poderia até já dirigir para um árbitro pré-determinado. O que a cerne da minha observação não é criticar, obviamente, o regulamento da Câmara, nem dessa, nem de outra, é que nós poderíamos ter aquela prontidão que tem no judiciário, que eu acho que é justamente o ponto de inflexão aqui, que em determinados momentos torna a arbitragem desinteressante, esse, por exemplo, o tema da urgência. Se nós tivéssemos alguns mecanismos em que alguém permanentemente já tivesse essa função, me parece que ainda que o presidente seja rápido, eu sei que é, porque já fez nomeação para mim, não haveria, não haveria esse, nem esse lapso de tempo, quer dizer, haveria uma imediaticidade quase igual à do judiciário. É isso. Fica a sugestão, a Beth fez a colocação para dois conselheiros e para o secretário-geral da Câmara. Está faltando o professor, o doutor Siniris. Olha, eu sinceramente, eu entendo a preocupação da Beth de agilizar, mas eu acho que o sistema que a gente tem, tanto na Câmara da Fiesp e Ciesp como na Câmara, no CAN, no CCBC, eu acho que é o melhor sistema possível. Já é nomeação de uma lista de árbitros. Veja, o sistema da CCI é ainda mais complicado, porque pode ser nomeado qualquer um. Então, eu acho que ter um árbitro, ainda que ele tenha uma função de um verdadeiro ombudsman, periódica, não sei se isso funcionaria, Beth. É uma sugestão, mas eu não sei se nós conseguiríamos realmente a agilidade nesse sentido. eu acho que é o contrário. As pessoas ficariam com medo, porque se é um cargo também provisório, no momento em que surgir o problema é que eu vou saber quem é aquele árbitro que está naquele momento e se o sistema correto for o seu, ou seja, se for necessário realmente, se eu tiver prescrito o ato de emergência na minha cláusula, eu tenho que ir à Câmara, eu coloquei uma armadilha para o sujeito. De repente, ele tem lá um sujeito que é péssimo, ele sabe que é ruim, mas ele tem que pedir para esse ato de emergência. Não sei se vai funcionar, mas, de qualquer maneira, o que fazer para esse sistema funcionar melhor? Eu acho que o grande entrave que nós temos hoje para o ato de emergência é custo. Quer dizer, a Adriana já levantou exatamente o problema. Vejam, na CCI, um ato de emergência custa, no mínimo, 40 mil dólares. 10 mil dólares para a Câmara e 30 mil dólares no mínimo para o árbitro, sabendo-se que esse valor pode ser aumentado, dependendo da dificuldade que eventualmente se encontrar no manejo desse processo de caráter provisório. Na nossa Câmara, na Fiesp, o mínimo que eu vou pagar são 80 mil reais. Quer dizer, 60 mil reais de honorários, 15 mil reais para a Câmara e 5 mil reais de custas, de despesas. Ou seja, são valores importantes, ainda que na nossa Câmara seja bem menos do que na CCI, os custos de hábito de emergência, tanto da nossa Câmara, quanto do Câncer CBC, quanto da B3 ou da CCI, talvez vá num aumento progressivo para cada uma dessas quatro Câmaras. Todas elas são muito caras. Eu tive uma notícia, por exemplo, aqui, durante essa nossa pandemia, surgiram na CCI pelo menos cinco ou seis pedidos de hábito de emergência. Quando a parte ficou sabendo que ela tinha que depositar uma quantia razoável de dinheiro, desistiu da medida cautelar. Então, olhem, é só fazer o raciocínio. Se eu tiver que gastar 80 mil reais com a Câmara num hábito de emergência, sabendo que, eventualmente, depois eu vou ter que executar esta medida cautelar no Judiciário e já souber que no Poder Judiciário eu vou pagar muito menos do que isso, também a questão econômica vai falar a favor do Poder Judiciário. Quer dizer, então, eu acredito que o primeiro ponto a ser melhor trabalhado seja o das custas, embora seja um problema, porque se você não remunerar convenientemente o árbitro, porque ele é árbitro único, é de emergência, vai ter que resolver uma coisa em duas, três semanas, num procedimento bastante curto, vai ter que ouvir rapidamente as partes, tem que ter tempo, se você não remunerar convenientemente, ninguém vai querer ser árbitro de emergência. Então, quem é que vai aceitar o encargo? Justamente pessoas menos preparadas, que vão sujeitar uma remuneração menos interessante. É péssimo? Quer dizer, tudo aquilo que eu quero em termos de tecnicidade, eu perco. Então, parece que este é um problema a ser resolvido. Quanto ao sigilo, Adriana, só um detalhe, se houver uma cláusula de sigilo para a arbitragem, ou seja, se o regulamento disser que a arbitragem é sigilosa, ou se na convenção de arbitragem tiver a exigência de sigilo, também a demanda judicial cautelar antecedente terá publicidade restrita, ou seja, ela também será sigilosa. É que a gente sabe que o sigilo no poder judiciário acaba sendo um pouco prejudicado, porque ninguém sabe como, mas uma medida que está recoberta pelo sigilo eventualmente aparece no dia seguinte no jornal econômico, no jornal financeiro, enfim, é uma coisa que a gente não consegue controlar. E esse mesmo fenômeno na arbitragem é muito mais controlável, até porque os hábitos estão de olho. Se realmente alguém não respeitar uma cláusula de sigilo, isso pode gerar responsabilização da parte na própria arbitragem. Então, ficam só essas... E vejam, essas são discussões para começo de conversa, porque você veja que não é tão fácil dizer, ah, eu vou fazer um marco de emergência barato. Você vai matar essa ferramenta, não vai funcionar. E se ela continuar cara como está, vai ser reservada apenas para causas de alto coturno, só para aquelas causas em que realmente houver um envolvimento muito importante de dinheiro, ou então a causa tiver uma importância estratégica. Ficam aí essas observações, então, Larissa e João, só para a gente, quem sabe, fazer um novo debate a respeito desse tema, porque eu estou vendo aqui, eu estou controlando o nosso tempo. Gente, por incrível que pareça, o tempo acabou, mas agora que está ficando bom... Agora que ficou bom, vai acabar? Que pena. Larissa. Larissa, disculpe, só para concluir, por isso que não dá para ver o juiz de apoio, o juiz de emergência, como o juiz... perdão, o árbitro de apoio, o árbitro de emergência, como um juiz de plantão, gente, são institutos totalmente diferentes. Bom, a gente pode debater mais, mas são figuras... A ideia não é fazê-lo um juiz de plantão, mas é ter algum mecanismo quase tão rápido quanto o judiciário, não é? Porque, de outro lado, tem um prejuízo, pode custar muito caro, mas, às vezes, nas demandas de alto coturno, como dito o Carmona, a parte não se importa de gastar, mas ela não tem o tempo para esperar. Ficou bonito a demanda de alto coturno, não ficou? Vocês não gostaram? Só um miliquinho mesmo, aquele era milico quando era calor, o coturno saiu da cabeça. Eu quero até explicar essa situação. Eu estava fazendo CPOR quando eu estava cursando o primeiro ano da faculdade, é por isso que eu aparecia com o cabelo raspado, que eu era um aluno, olha, de manhã o CPOR e de noite a faculdade. E fazia coral também, é verdade, eu era coralista. Nossa, o que a gente fica sabendo nessa vida. Gente, o que a gente fica sabendo. Incrível que pareça, entre as minhas habilidades, também está cantar. Pasme. Gente, como o nosso tempo já acabou, como mencionou o Carmona, eu vou... Uma pergunta, né? Vamos marcar um próximo debate com um maior tempo. Eu vou passar agora a palavra para o doutor João Lessa para finalizar o nosso evento. Agradeço a todos pela participação, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, Larissa. Só agradecer a participação do professor Carmona, a professora Elisabeth, a doutora Adriana. Divertiu esta tarde de feriado inesperado, não é? Hoje é o quê? 9 de julho, aparentemente. De repente, 21 de maio virou 9 de julho. É 20 de novembro. É 20 de novembro, eu já não sei mais. Eu sei que hoje não é hoje, mas queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, a manutenção desse nosso encontro de discussão, mesmo num dia excepcional como este. E queria convidar você que nos assiste a participar do Câmara Talks da próxima semana. Lembrando que o Câmara Talks é um programa semanal, sempre às quintas-feiras, às duas da tarde. E semana que vem nós vamos ter um tema muito interessante que diz respeito à produção autônoma de provas, processo judicial e arbitragem. E vamos... Os processistas gostam do tema, não é? a professora Elisabeth. E vamos ter três grandes convidados, o professor Daniel Neves, doutor pela Universidade de São Paulo, muitíssimo conhecido professor de processo civil, escreveu uma monografia sobre o tema, uma das primeiras a tratar. O professor Heitor Sica, também professor da Universidade de São Paulo, e o doutor Arthur Darçuf, que é doutorando pela PUC, escreveu uma monografia recente sobre a temática, então promete também ser uma tarde muito proveitosa. Meus caros, telespectadores e participantes, muito obrigado, um forte abraço para todos vocês. E este foi o nosso Câmara Talks sobre árbitro de urgências e árbitro provisório e medidas de urgência. Forte abraço. Obrigado. Obrigado. Não dá.